Nesta primeira semana de horário de verão, muita gente ainda está se adaptando ao avanço de uma hora no relógio. Mas parece que a maioria das pessoas gosta da mudança, mesmo que nesses primeiros dias aí o corpo sofra um pouquinho. Pode até ser horário de verão, minha gente. Dá uma mexida assim no teu relógio biológico. Mas a vida continua, e continua o trabalho, a correria, a falta de tempo. E haja tempo pra atender a imprensa. Mas claro, há quem goste de uma horinha a menos no relógio. Eu gosto muito do horário de verão, eu fico esperando o ano todo pra que venha o horário de verão. Eu me sinto bem, o sol, o dia que é um pouco maior, a minha energia muda também. Pra mim não afetou muito a minha vida. Meu trabalho não tem horários muito rígidos, então não tem problema se eu chego um pouco mais tarde, saio um pouco mais cedo. Mas pra quem pensa diferente, paciência. O horário de verão se estende pelos próximos quatro meses. Com isso, a previsão do governo é de gerar uma economia de quase 148 milhões de reais ao país. Só na região sul, a redução de energia entre 6 e 9 horas da noite deve ser de 4,8%. Mesmo assim, opinião é opinião e cada um tem a sua. O jeito é encontrar um ponto de equilíbrio. A gente tá se adaptando e sai do horário, entendeu? Então é bem complicadinho. Mas pelo lado é bom que a gente larga mais cedo, né? Há uma vantagem e uma desvantagem ao mesmo tempo.